Essa é pra galera que abriu rodinha aqui agora Você passou sorrindo quando me viu chorando Entrou na minha vida sim, meio que sem querer Só que quando saiu deixou lembranças Levou os meus sorrisos, esperanças Quando me disse assim, da terceira dia A gente vai se ver, eu não sabia Hoje vejo que você só disse aquilo pra me convencer Hoje contei chorando, contente e vi o sorrindo E que depois passou por mim e fingiu nem lhe ver Dos meus olhos fugiu, só vi pedaços Dos beijos, do carinho, dos abraços Que eu tive antes de ouvir Talvez um dia, a gente ainda se vê, eu não sabia Hoje vejo que você só disse aquilo pra me convencer Não sei se foi intencional, se fez de certo ou não Já sei que eu fiquei mal por viver na missão De acreditar Fala aí Talvez um dia, a gente ainda se vê, eu não sabia Hoje vejo que você só disse aquilo pra me convencer Pra me convencer Pra me convencer Valeu, senhor Bernardo Obrigado também a L.B. Wittes que tá filmando Tá patrocinando a parada, organizou tudo Foda demais No Rio os caras também tão sempre presentes É isso aí Obrigado então Obrigado.